E aí irmão, você que entende combustível, me diz uma coisa, qual que eu coloco no meu carro? Mano, Dura Mais é a melhor, além de melhorar o desempenho, a Dura Mais ainda garante até 10% mais de rendimento extra e polui até 50% menos da natureza. Eu achei que combustível era tudo igual, que nem a gente. Deixa disso, todo mundo sabe que eu sou o preferido lá de casa, que nem a Dura Mais. Se é Dura Mais, completa!